Então, a nossa música tocando em frente, né, vou mostrar inteira pra vocês aqui, de novo, né, como eu tinha mostrado no vídeo detalhado, é, nós vamos ter aqui, então, nós vamos começar a música assim, ó, 3 por 4 aqui, né, a batida que nós estamos fazendo, né, nós vamos tocar. Agora, duas vezes a introdução, ó, o ritornelo indicando, ó, que é duas vezes, vem pra estrofe, a estrofe vai vir até aqui, ó, desse lá até esse lá aqui, ok? Chegou na estrofe, nós vamos pro coro, vai tocar aqui o coro, chegou aqui, nesse ritornelo, tenho que voltar, ok? Na estrofe, beleza? Então, nós viemos pra cá, nesse ritornelo, voltando pra cá. Quantas vezes eu vou fazer isso, ó, tudo isso aqui? Três vezes, beleza? Fez a terceira vez que foi tudo isso aqui, eu vou chegar aqui no final, aí eu vou tocar só uma vez, ó, tá vendo que não tem nenhum ritornelo, eu vou tocar dois compassos no lá, dois compassos no sol, dois compassos no ré e o lá, beleza? Vou mostrar tocando a música inteira, tá bom? Respeitem a batida, tá? O tempo, o tempo é muito importante e a forma que eu vou conduzir a música, tá bom? Repitam o vídeo, façam a repetição do vídeo várias vezes, tá bom? Então, vamos lá? Vamos ficar tocando em frente, não vou cantar, tá? Vou tocar ela inteira. Um, dois, três. Respeitando os compassos. Um, dois, três. Um, dois, três. Mais estrofa. Um, dois, três. 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 Estranho! Ouro! Estrada! Externity in oign. Amém. 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 Acabou. Ok? Só isso, tá? Repitam o vídeo. Repitam várias vezes. Presta atenção em cada batido, no tempo. Tem que se linear, tá? Não pode cair o tempo. Ok? Essa é a música Tocando em Frente.